Fala galera, o Russell aqui trazendo mais um vídeo para vocês e dessa vez eu estou aqui jogando de Megalossauro com uma mega família épica e a gente está fugindo aqui de um piteiro que está tentando pegar essa carcaça que está na boca que a gente está carregando aqui peraí, deixa eu dropar aqui o cantinho, dropar aqui ó, foi, dropado, vamos tomar água que eu estou precisando aqui, vocês podem ver e eu estou aqui com uma épica galera também, está todo mundo aí, olha que demais, vou só tomar a aguinha aqui um pouquinho peraí, vamos ver se os piteiros estão aqui em cima, não, parece que eles foram embora mesmo, então eu vou pegar minha carcaça aqui e vou embora, bora lá, a gente está praticamente com umas mochilinhas aqui né, a gente está levando umas carcaças, vem de boa tem mais gente vindo, vocês podem ver aqui, essas fotinhos que estão aparecendo para vocês são outros jogadores aqui do nosso grupo outros membros e pelo que parece também está vindo a seca, olha ali ó, olha que demais, a água está recuando então provavelmente a gente vai conseguir pegar peixe até, se a gente quiser, mas a gente está com as nossas carcaças aqui e estamos também com a fome quase cheia, então está de boa por enquanto, vamos ir marchando aqui de boa, olha o piteiro vocês viram a sombra dele, deixa eu dropar no chão aqui, opa, acabei mordendo, peraí, deixa eu voltar aqui com a galera e agora eu vou dropar no chão, vai, aí ó, vou ameaçar, tem um piteiro aqui em cima ele passou voando, vocês viram né, deixa eu pegar de novo, aí ó, acho melhor a gente fugir vamos lá, vamos lá, vamos sair daqui que os piteiros estão toda hora em volta os outros já estão chegando aqui perto, eles estão subindo aquela montanha, então daqui a pouco a gente vai dar de cara com eles vamos ficar só observando aqui ó, porque os piteiros estão ninja, eles podem só chegar e dar mordida ali a gente conseguiu fugir dos piteiros, estava chegando dois agora, e ali na frente já está os outros megalossauros eu até vou dropar aqui uma comidinha pra eles, olha eles ali ó, vou dropar aqui ó, ó, ou outro neon aqui ó a gente está de dinossauro neon, deixa eu dropar aqui pra eles, aí ó, dropar pra eles, podem comer aí, fazer a dancinha dancinha do, ó, do Vuku Vuku e agora a gente vai ficar olhando em volta aqui né, por causa que como eu falei tem aqueles piteiros que estão toda hora em volta lá está ele ó, lá tem um opa, a água está subindo de volta ih, pega comida, vamos sair ah, não dá mais pra pegar, vamos sair daqui, vamos sair correndo vamos lá, vamos sair olha a mega manada e é um super grupo aqui de megalossauros filhotes, lembrando, a gente está aqui de filhote juvenil olha que demais estamos um mega grupo muito épico tem alguns verdinhos aqui, outros neons tipo a gente tem outros mais comunzinhos muito divertido, muito épico vamos ver galera, a gente tem que olhar pra cima sempre né, tem que cuidar tá, eles estão cheirando aqui, eu vou cheirar também deixa eu ver tá, por enquanto é de boa, tem o laguinho ali que vocês podem ver né, eu estou sentindo aqui o cheiro da água como se isso fosse possível mas por enquanto está tranquilo mesmo, ó, não estou vendo nenhum predador em volta, além daqueles piteiros lá que eu estou vendo já aqui ó, daqui de longe mas por enquanto está tranquilo vamos correr galera, vamos lá estou mandando amizade que eu vou mandar também vou mandar os gritinhos o pessoal aqui está está toda hora utilizando o seu olfato até que na verdade tem que fazer isso bastante por causa que a qualquer momento pode vir algum predador principalmente do ar então é bom ficar farejando bastante mesmo tá certo aí o pessoal também pra gente procurar comida né porque provavelmente esse pessoal que chegou agora do grupo que estava afastado deve estar morto de fome cheio de fome deixa eu ver aqui é, não estou vendo nenhuma carcaça perto tem ali na água na verdade mas não é bom arriscar vai que o mosasauro engole a gente vamos correr vamos se reunir e aí pessoal não me deixe pra trás vamos ver como é que eu estou aqui ah, estou beleza a galera está junto então minha sanidade não está caindo está de boa minha vida está tranquila ah, ali na frente ah, ali tem uma ah, mas é uma carcaça não tem nada eu acho é, pelo que parece não tem nada mesmo é só ossos nem deve ter muita comida é não tem muita comida mesmo tá, vamos deixar aqui vamos sair a gente está cheio tá, está cheio só tem que tomar água então temos que descer ali na frente no laguinho vamos lá vamos tomar água aqui já estamos chegando deixa eu descer a queladeira aí, ó perfeito vamos tomar água agora vamos ver como é que eu estou é, está enchendo perfeito vamos ficar olhando para os lados também chegou outro megalossauro aqui enquanto a gente estava tomando água quase que morderam ele olha aqui, ó filhotinho pequenininho a gente já está bem maior vocês podem ver porque a gente já cresceu, né depois de um tempão aqui de boas por enquanto não tem nenhum predador nenhum outro dinossauro grande então está tranquilo, né dá para sobreviver bem vamos continuar a nossa marcha aqui rumo ao desconhecido vamos explorar mais e procurar comida que é o que a gente precisa eu aqui já enchi a minha sede está de boa, 100% então vamos lá a marcha do grupo dos megalossauros bora a gente decidiu pegar aquela carcaça que está dentro da água ali por causa que os nossos companheiros estão com muita fome então o pessoal está correndo aqui desesperado praticamente para pegar a carcaça não sei se eles vão ir até porque a carcaça está a carcaça está muito longe e a água está subindo também olha aqui, ó ixi ixi, os caras querem ir mesmo caraca, os caras vão ir mesmo estão nem aí só tem que cuidar por causa do dos mosasauros e dos cronossauros também, né enquanto isso eu vou deitar aqui na água ficar de boa me refrescar aqui enquanto o outro está indo lá pegar a carcaça a gente fica de boa opa, olha lá olha lá o outro pequenininho é aquele que estava com nós antes será que vão pegar ele? ele não é da nossa parne, né ele chegou do nada não sei se vão pegar ele será? será que a gente ameaça ele? bom o cara está em posição de bot ali, ó ah, vamos pegar vamos pegar em posição de bot ou não? ou ignoraram ele? é que ele é muito pequeno também, né não sei se ele vai dar muita comida para a gente e é megalossauro fazer canibalismo é meio triste vamos deixar ele então vamos lá e aí pequenininho teve sorte deixou você vivo agora nos acompanha aqui vamos ensinar ele a caçar e se tornar um grande predador aqui junto com a gente bora, bora, bora eu acho que o outro não conseguiu pegar carcaça é, pelo que parece o outro não conseguiu pegar vamos correr aqui então não quero ficar para trás caraca, eu estou ficando com muita sede com muita fome eita, nossa está ficando tensa a coisa vou apertar C aqui para ver tá, ali parece que tem uma carcaça embaixo da água dá para alguém tentar pegar aquela outra carcaça ela estava muito ao fundo então acharam melhor não pegar até para não se arriscar muito na água mas essa aqui parece que não parece que está perto o pessoal vai tentar se arriscar até pular ali vamos pular então vamos lá só tem que cuidar agora olhar para o mar os dois olhos muito atentos vamos atravessar a galerinha olha, estão comendo pelo menos eles conseguiram comer agora isso, boa pessoal olha lá o piteiro iiii piteiro iiii piteiro ali ai, eles estão comendo vamos comer, vamos comer ai, vamos comer está enchendo? está enchendo ai, a gente vai ter que respirar tem que comer e respirar espera, espera, espera agora ai, ó e agora a gente vai ter que ir ali para o meio desta ilha para tentar tomar um pouquinho de água porque pelo que parece tem água potável ali então bora lá vamos correr vem que os caras estão gritando aqui está ameaçando vou gritar também seja lá o que for eita, olha a pouca água que tem caraca, tem muita pouca corre, corre, corre a gente tem que tomar água e ela vai secar, né por causa que todo mundo vai tomar água aqui ó, ela está secando eita, nossa toma água toma água vamos olhar para o céu aqui ali tem um piteiro que está olhando para a gente olha lá ele, ó está vindo ali está vindo ali, ó tem os piteiros lá em cima olha lá eles vindo na nossa direção estão gritando estão gritando ferozmente aqui ó os piteiros corre, corre, corre vamos tentar se esconder a gente está sendo caçado por piteiros o que eles estão gritando aqui será que tem algum dinossauro? é os piteiros nossa, os piteiros ataque de piteiro ameaça, ameaça ataque de piteiro nossa, a gente está sendo atacado, velho corre, corre olha ali, olha ali eita vamos ficar embaixo das pedras aqui ou perto das pedras pelo menos aí quando eles derem um rasante eles vão bater isso é muito bom vamos ficar aqui aí, ó agora quando eles derem um rasante eles vão bater aqui e aí não vão conseguir acertar a gente eu até vou deitar um pouquinho dormir ó, um caiu ali, ó um caiu ali um caiu ali eita, nossa, sumiu foi engolido pelo chão areia movediça aqui, ó vocês viram, só deu um cleque e o cara bateu a cabeça no chão muito bom, muito bom mesmo vamos continuar aqui tomando água perfeito e agora vamos sair pra lá deixa eu apertar C pra ver tem uma carcaça ali na frente, ó amassando água é, pelo que parece sumiu mesmo foi engolido pelo chão vamos correr vamos continuar aqui procurando alimento que é o que a gente precisa enquanto isso os piteiros parece que foram embora não tem mais ninguém aqui em volta caraca, que ataque dos piteiros hein, vocês viram? ainda bem que a gente conseguiu sair vivo dessa mas bom, galera a gente vai ficando por aqui então, espero que vocês tenham gostado divertido por favor, deixe seu like comentário e se inscreva no canal caso ainda não for inscrito grande abraço a todos vocês tudo de bom até o próximo episódio e não se esqueça de me seguir nas redes sociais também Facebook, Instagram e Twitter e também não se esqueça aí de ativar o sininho e receber as notificações dos próximos vídeos até mais e tchau valeu fui tchau